Referência Quando desce, a rabeira estremece É independente, sabe o que que é? A gostosa tem muito poder Relacionamento esquece, de que o tônica desce Em cima da laje eu vou assim com o fitinho, desse jeito eu vou me envolver Então joga a rabeta pra mim, vai descendo nesse talentinho Chega o perro falando baixinho, pra ficar mais gostoso toma Então joga a rabeta pra mim, vai descendo nesse talentinho Me olhando um jeito salvaginho, e outros querendo, véi Pode como se essa noite não fosse terminar Peça essa bunda e não para, pode jogar na minha cara Transando pela casa toda essa mina não quer parar Essa mina é muito safada, o fogo dela nunca apaga Pode como se essa noite não fosse terminar Peça essa bunda e não para, pode jogar na minha cara Transando pela casa toda essa mina não quer parar Essa mina é muito safada, o fogo dela nunca apaga Ei, piranha, tira o olho do Stallone, são tusqueira só meu, tá? Referência é quando desce, a rabeta estremece É independente, sabe o que é? A gostosa tem muito poder Relaciona-me, esquece, enquanto a única desce Em cima da laje, brosei com o fitinho, desse jeito eu vou me envolver Então joga a rabeta pra mim, vai descendo nesse talentinho Tipo o perraço falando baixinho, pra ficar mais que os tuos tomam Então joga a rabeta pra mim, vai descendo nesse talentinho Me olhando um jeito safadinho, e eu tô te querendo, véi Foi de como se essa noite não fosse terminar Peça essa bunda e não para, pode jogar na minha cara Transando pela casa toda essa mina não quer parar Essa mina é muito safada, o povo dela nunca apaga Foi de como se essa noite não fosse terminar Peça essa bunda e não para, pode jogar na minha cara Transando pela casa toda essa mina não quer parar Essa mina é muito safada, o povo dela nunca apaga